Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhores Secretários de Estado, Senhor Ministro, eu venho falar de Educação Especial e, Senhor Ministro, nós não temos conhecimento que o Governo tenha denunciado a Declaração de Salamanca ou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Também não temos conhecimento que o Governo esteja a rever a Lei 46 de 2006. Mas, efetivamente, o quadro que o Senhor pinta aqui sobre Educação Especial não é o relato da situação que os pais, os professores, as associações representativas e prestadoras de serviços na área da deficiência nos fazem chegar. E, Senhor Ministro, eu queria pedir-lhe que nos dissesse de forma muito objetiva aquela que é a sua visão para todos os ciclos de ensino dos 3 anos ao último ciclo do ensino superior. Qual é, afinal, o conceito que está na base de todos os cortes e todas as suas decisões? Inclusão, exclusão, separação ou integração? Uma outra questão, Senhor Ministro, que quer, afinal, o Senhor Ministro para os alunos com deficiência em Portugal e que quer o Senhor Ministro para a escola pública em Portugal. Uma outra questão, Senhor Ministro. Quando o Governo teimou na aprovação da Lei dos Compromissos e dos pagamentos em atraso, quando os deputados desta maioria a aprovaram neste Parlamento, muitas foram as vozes que alertaram para a paralisia das instituições e dos serviços públicos, incluindo a Associação Nacional de Municípios, quando diziam que as funções ligadas à educação em muitas autarquias iriam ficar comprometidas. Uma vez que os compromissos que decorrem da contratação de auxiliares de ação educativa, dos transportes escolares, das refeições escolares, não podem ser aprovados se forem superiores aos fundos disponíveis. Senhor Ministro, aquilo que lhe pedia que nos dissesse é o que é que aconselha aos autarcas que estão nesta situação, que se barriquem à porta do seu Ministério, para que atempadamente o seu Ministério lhes transfira os recursos financeiros acordados, que violem a Lei dos Compromissos e assumam todas as responsabilidades, incluindo as responsabilidades financeiras que decorrem da decisão, que deixem de garantir o fornecimento destes serviços. Senhor Ministro, uma última pergunta. Já falou ou pensou falar com os seus colegas de Governo para corrigir esta atração? E só uma última questão, a última das últimas. O Sr. Ministro, no início desta audição, disse que se tivesse tempo, nos ia contar uma anodota. Sr. Ministro, use o seu tempo para dar respostas claras e objetivas. É isso que eu pedido.